Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Quero mostrar para vocês como está ficando o desenvolvimento aqui da mini horta no terraço. Olha aqui a plantação de machiste, como já tem floração, olha tem até um machistinho aqui, que mais um dia está tudo ramando e eu vou colocar aqui para cima, gente, a rama. Olha o pé de pepino e aqui tem mais machiste. Olha esse aqui também já está ramando, eu coloquei essa cordinha. Um pé de tomate. Olha a cebolinha. E mais pé de pepino. Então, gente, esse daqui a rama já está subindo aí para cima e já tem pepino. Deixa eu mostrar aqui, olha, aqui mais outro. E veja como está lindo esse pé de mostarda. aqui mais pepino também. Esse também está querendo ramar, tem floração aqui. E aí eu vou colocar ele aqui para cima também. E esse pé de coentro, o cheiro verde, né? Olha esse pé de machiste, como é que está carregado, olha o tanto de floração ali. e já tem uns aqui, olha, ele já está subindo aqui para cima. A gente colocou esse cordãozinho. Olha, abelhinha polinizando. E é uma flor macho, gente, essa daí. Aí daí, gente, ela voa, vai para as flores fêmeas para fazer a polinização. E olha as cores. E aqui tem mais muda para mim plantar ainda. Olha esse pé de abóbora. Também já está ramando. Aí, gente, eu vou colocar a rama dele também aqui para cima. Olha essas plantinhas que eu plantei. Não sei o nome para poder atrair as abelhinhas, né? Para ter polinização. E ali tem mais. Pé de morango. Cebolinha. Ali mais cebolinha. E tem o pé de tomate. Aqui tem outro. Pé de melancia. Não foi eu que plantei. Eu acho que veio na terra. que estava lá embaixo. E olha, gente, o pé de pimentão carregado. E os pimentão deles são bem pequenininhos. Não cresce muito. Eu vou até procurar a semente dos pimentão maior. E olha como é que está esse pé de mostarda. Já dá até para colher as folhas. Mais cebolinha. Aqui tem o pé de couve. aqui. E aqui, gente, está nascendo o coentro. Cheiro verde, né? Olha um pé de abóbora italiana. Aquela de tronco que não cresce muito, né? Não faz rama. E aqui, gente, é a cebolinha. Olha, mais coentro. Esse daqui eu vou deixar ele crescer para mim poder tirar a semente. Olha, mais couve. A salsa. Outro pé de abóbora de tronco. E aqui tem mais, gente. Mostarda. E alguns pés de couve. Esse aqui é um pé de pimenta. Biquinho. Olha, gente, esse pé de pimenta como está carregado de pimenta. E aqui tem mais outro também. Já madura. E eu vou colher essas pimentas. Aí eu vou fazer o vídeo. Ou sábado ou domingo. Para vocês verem. A colheta. Ó. Aqui mais outro. É a pimenta dedo de moça. E aqui, gente, tem mais couve. Eu acho que essa couve aqui, gente, eu acho que está com 10 ou 15 dias que eu plantei ele. Olha como está bonito. Olha. Eu tenho dessa cor de rosa e tem da roxinha. É dois tipos que tem aqui. Olha. Pé de pimenta também carregado. Já está na hora para fazer a colheta. E aqui, gente, eu plantei mais coentro. E esse pé de pimenta aqui é aquela chapéu de bispo, né? Ou pimenta cambuci. É cambuci. Acho que deve ser um nome. Olha o morango. E aí, gente, o desenvolvimento, eu vou atualizando vocês para mostrar o que está dando certo aqui na horta. E o que está dando errado também. Que a gente vamos ver, né? Juntos se vai dar certo a abóbora, né? No balde. Essa abóbora aqui rama. Aí eu vou mostrar para vocês se vai dar certo, né? Olha, porque essa abóbora aqui rama num balde. E olha o balde. Aí eu vou atualizando vocês. Para mostrar como que está ficando, né? Se vai dar certo. Porque tem espaço para ela ramar, né? Que é aí em cima. Eu não sei se vai dar algum problema na raiz, né? E é isso, gente. Deixa seu like. Se inscreva no canal. E compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. E. 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 Amém. Amém.